Acreditar é o melhor remédio para se curar Nesse momento acredite vai para... Eu sou o doutor Melodia, personagem que criei para levar música e alegria com o remédio musical. Desde o primeiro momento que eu encontrei a Alice no hospital da criança e cantei para ela, cheguei no quarto com o violão cantando e ela chorava para eu ficar ali, a gente criou uma conexão. Meu nome é Marcela Barroso, sou de Boa Vista, Roraima, sou mãe da Alice, de 4 anos e a gente começou uma luta contra o câncer em 2016, a primeira vez, né? Hoje a gente está no segundo tratamento e eu comecei a gravar a reação da Alice com a música, né? E ela já se encantou com a Alain, com a música e quando a Alain parava de tocar, ela chorava. E ela já se encantou com a música e quando a Alain penou...